Sítio Urusul, Aroeiras, Paraíba Aqui de volta na casa do Seu Cláudio Hoje, sabadão da Aleluia E quem veio dar as Aleluia aqui pra Seu Cláudio e sua família Foi o professor Rogério Direto do Recife Professor, parece que você está morando no Urusul agora Eu estava ali pensando, Dona Janete e o pessoal Que esse trabalho é maravilhoso Porque você, desculpa Você, como diz assim, você aproxima as pessoas Além de você ajudar, você Isso, gente que não conhece lugares Não conhece pessoas, daqui a pouco fica se conhecendo Vira amizade, vira íntimo Podemos dizer assim, né? Tem que ir ali, tomar um cafezinho Já está lá, tal, chega, né? E são muitas pessoas, né? Não é só o professor, não Vem Cesar, vem não sei quem Vem outras Hoje são pessoas que vocês nem imaginaram que existia Hoje são seus amigos Desculpa Vem gente da ONU também aqui Aqui já Vem gente lá do Cilidó Já de Cilidó, não foi? Como é o nome dele? Senhor Averaldo Vem gente Do Rio de Janeiro Realmente isso Bem lembrado, Dona Janete Tá vendo? Então, professor É bom esse trabalho Além de você ajudar as pessoas Mudar a vida dessas pessoas Você, digamos assim Você abre a porta para as amizades Vou dizer assim, né? Amizade sincera não é amizade falsa, né? Que vem, vem visitar Sem nenhum tipo de interesse Vem porque gosta, né? Trouxe essas duas palmeiras, pessoal Essa palmeira Essa outra palmeira Olha que lindeza Trouxe uma cesta básica Trouxe um lanche ali Já tinha vindo aqui Com a casa assim, terminada, não? Não tem jeito nenhum Estava aqui O que achou? O que achou da casa? Impecável Gostou? A última vez que o senhor veio aqui Estava emborsando, não foi? Foi rebocando Foi, foi É, isso mesmo Agora Eu entrei por lá Que aqui estava Verdade? Sim, foi verdade Depois que a casa ficou nesse ponto Que eu vim morar E quase todo dia Eu me lembrava dele Cadê o professor Rogério? Não vem aqui, não Pra gente Como é um daquele rapaz Roberto Roberto, rapaz Vai se pincar Sim, eu e um rapaz E o outro Era o Roberto, é Vai se pincar lá Eu vim com meu filho Vim cheio de pôr dentro do carro Eu deixei lá Com o seu dedo Aí Apertar de mais É E é Confessador bom demais Ali, é Apenas pra ele, né? É desenrolado É desenrolado Virou irmão Tava bom mesmo É a pessoa Servidor irmão É bom, é Tudo bem, né? É do bem Aí nós chegamos aqui Seu Cláudio estava Aonde, seu Cláudio? Estava plantando roçadinho Estava plantando roçadinho Ó Ó Vamos conferir se era mesmo Vamos conferir se era mesmo Ah, era, era, era Era mesmo, ó Era mesmo Agora eu tava noco O meu tava limpinho, ó Eu dou geneto Não tava na roça, não É que eu tava limpo Quando eu tava na limpeza ali Na casa do meu irmão Ele chorou oito Olha, ó O dia que tu viesse Eu tava limpando, né? Daquele dia pra cá Que tu viesse A gente choveu mais A gente choveu São noite São de chover Nós vamos plantar uma coisinha Plantar um milho, umas pavinhas Aí plantando agora Vai ter milho verde com Que mês? Que dia? Agora, rapaz Eu não sei não É três meses ou não? Um milho? É não, é? Mas no São José No São José Tava maduro Mas aí passou o São José Mas não tem nada a ver Mas não é que tá Tá plantando antes Tá maduro Esse gom aí Só plantando a vida Tá plantando antes O São José já passou? O São José já passou? Ah, já passou Passou ovo Aí se der certo Eu venho no dia E o São José Mas já passou Com a fogueira aí Aí sim, hein É vida, hein É, mas no São José Ele não é tabu, não Ele tá Mas tá bom Passar, tá Pra que ele madurecer Só que ele tá verdinho, né? Tá, só pra passar Pra dar dor de barriga Que é bom, né? Pra dar dor de barriga Pra dar dor de barriga É, não tem cachorro de raça, né? A boneca do meio Enquanto ele se conversa por aí Eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui, ó A gente tava pensando, pessoal De colocar um corrimão ali, ó Colocar um corrimão aqui, ó De ferro Colocar um corrimão de ferro aqui, ó Eu queria Na participação de vocês A ajuda de vocês Pra gente poder Tá fazendo o orçamento Aqui, ó Tá vendo? Colocar um corrimão aqui, ó Você parafusa ele Você vem com ele assim, ó Mais ou menos nessa altura aqui Aí no chão aqui Esse papel daqui Aí no chão aqui, ó Você põe ele numa chapa assim, ó E parafusa assim, ó Com a chapazinha aqui Corrimãozinho aqui, tal De ferro Fica bem bacana Por que, pessoal? Porque jarlã Olha só O negócio tá ligado aí, ó A cisterna tá cheia Graças a Deus Que Eles arrumaram Carro-pipa d'água Olha só Eita Que bonito, hein? Olha Tá vendo? Cheinha Graças a Deus A bombinha ligada aí, ó Então água no chuveiro Água na pia Água em tudo Quanto é lugar Por que, pessoal? Porque jarlã Filho da dona Janete Ele empurra Ele empurra as pessoas Ele empurrou A tia dele Irmã dona Janete E ela Deu um jeito no pé Não foi, Anny? Foi O que aconteceu com o pé dela? Quebrou o O pé dela Ela teve que ir no hospital Foi Ela foi consultada Tá com o negócio no pé Tá com o negócio no pé E com a bota Sei Porque ele empurrou ela De cima da onde, Anny? Nosso externo É dessa altura aqui Ou mais baixo? Mais alto? Mais alto, né? Então, pessoal Ela tava assim na cisterna Ele veio pro trás Torceu o pé Aí ele veio pro trás E empurrou, pessoal Então Digamos assim No dia que você estiver aqui, ó Distraído aqui, ó Nesse batento aqui, ó Ele vem pro trás e empurra Então é muito perigoso aqui, ó Ele vem pro trás e empurrar Você cair aqui Porque ele Ele tem problema Toma remédio e tal Aí Daquilo aperta O dia que a crise bate Fica descontrolado Qual é a prosa boa aí? É que seu carro tem um batimento Mais recinto E ela gosta de... Ela gostou muito dele, né? É duas prêmios E a mãe dela É pra ele Aí ela até fez o contato dele E o contato dele Vai quando ele vim E ela mandou Uma coisinha pra ele Mas Não sei não A gente vai Descobrar isso aí Pra ver como é que ele tá, né? É, então Agora nós damos Pode dar o contato pra ela? Então a gente dá o contato Do professor pra ela É Quando ele vim pro lado de cá Se ela tiver alguma coisa Pra trazer Já traz, né? Traz, cai Vai ficar um ponto Só aqui e tal Correria, né professor? Dia de sol Dia de sol, né? Dia de chuva não presta não É Quípico mesmo Não tem perturbação de nada O horizonte Que lugar bonito, rapaz Pra viver É difícil É Imagina O que aconteceu, dona Genete? O melzinho de abelha, né? O presentinho Oxê O que aconteceu com esses? Eu também, né nenê? Eu também? É É puro, né? É puro Esse é natural, hein? E não é daquelas abelhas Que o cara coloca O produto Pra ela fabricar o mel, né? Como chama aquilo ali? Aqui é natural mesmo, né? Não é de criação, não Porque Aquelas De criação, pessoal Eles põem os produtos Pra elas poderem fazer o mel Você sabe, né? Aquelas criação Lá pro lado do sul, tal Aí ela pega aqueles produtos Vão Produzindo o mel Isso aqui não Opa! O pedreiro passando ali Como é o nome do pedreiro Que passou ali? Que trabalha com nós Não Não é o que trabalha com nós Daqui Do urussu É neném É neném também O nome dele? Não, é É Diel Diel, rapaz Então, seu Clóide O que aconteceu? O senhor tirou quantos litros de mel? Rapaz Eu fui duas vezes só A primeira vez eu fui Tirei nove E na outra Foi Na outra vez Tirei doze Oita! De dia ou de noite? De noite Ah! Seu Clóide tirou de noite Pra tu ver O aroma Isso é que é natural É Parece que tá saindo da capa agora Na capa branquinha Eu quero ver ele entrar naquela casa Que eu vou entrar lá Aquela casa cheia de maribondo Maribondo, abelha, cobra E marassombrado ainda Viu? Marassombrado E o marimbondo acabou Que você tem rechopo Mordei demais Mata Mas vou entrar com a roupa Muito obrigado pelo mel Viu, Dona Genete? Obrigado Ei, pessoal Mel natural Um litro de mel Com ataqui Hein? Hein, Dona Genete? Seu Cláudio Eu vendi Eu vendi um por 30 mil reais É barato Lá é 40 Lá é 50 reais 30 mil reais Existe barato É Minha É Mas sabe No mercado Aqueles O mel industriado já Já É misturado com açúcar O mel 500 ml É uns 30 reais Só o 500 ml Hein? É Beneficiado que fala É o mel beneficiado Né? É Mas tem demais Deu 25 na Aruelha Sabe Seu Cláudio E essa mudança? Não tem muito Quem tá mudando? Tu viu o pasto do gado Aqui como que tem? Absoluto Fica encobrindo a vaca ali O pasto tá muito pra eles O gado tá gordo O gado tá gordo O que que você vai fazer? Você não quebra, viu? Não Esse aí Você não precisa sair direito Não tem muito Chegou pra lá Isso é a mudança Da mulher que mora Da minha prima A minha firma Conheceu Essa mulher Trazada Aí ficou O galo dela Aí ela vai Morar O sul Meu O sul O sul tá Tem dois abelhos no sul Pra ele tirar Aí o mel Sabe quanto é O litro mel 200 e pouco Dá o russo, hein? É Porque ele serve Eu tenho três urusso Achado Vou tirar E o que ele for Pra, 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 pra Pra, 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 pra Guararar Não, pra, 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 pra Pra, 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 pra Guardar meu mel Por aqui Não tem que ferrão, não Ela, ela não morre, não Pode ganhar A italiana, não Bota aí, neném O teu aí Qual que é o meu Vai se misturar Vai se misturar Vai se misturar, seu Cláudio Falou naquele dia A bombinha E foi embora Ninguém inaugurou o chuveiro Quem foi que inaugurou o chuveiro? Ane Foi, Ane Foi Foi Tô na área Tu viu a história Que a Dona Janete contou? É capaz de não sair de lá E dizia que era o chuveiro Ia pra debaixo É, era Quando ela chegou da escola Falou pro chuveiro E tô rápido Passou horas e horas Quando sai De chocou Bem gostoso Tá, é Vendo, vem só Bem gostoso Facilita, né É qualidade de vida, né professor Você com chuveiro Com banheiro em casa É qualidade de vida, né Vou tomar banho a hora que quis É Aqueles meninos Quatro meninos Aí o pai já teve A quatro Então Buscar quatro Tomozinhos De oitenta litros Que aquela Vieta vai dar Aí tá quatro Com banho E dois adultos É É É puxado, viu Pra abastecer Pra esses Esses gastos todos É Cinco quilômetros De Periburro Pra buscar aquela Aquela coisa lá Meu pai do céu É muito É Um cego milhado, viu É E detalhe, professor Que ele não Não lamenta Não lamenta Não reclama Ele calado Faz o serviço dele De boa, né Fosse outro Nem ia Com a tarrafa daquela Nem ia Eu também não ia não Eu vi lá a tarrafa dele A tarrafa Acaba a cabeça Da pessoa dentro Ele tem um cordãozinho não Ele joga É Ele joga com tudo Depois vai buscar a tarrafa Sem cordão Não, rapaz O cheiro é muito paciente Dá sorte Não se engancha É isso 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 Eu tinha uma aqui Eu tinha uma tarrafa aqui Eu ficava com a minha Na barragem Aí tinha praíra Aí o menino Deu uma tarrafa assim Deu um lanço Veio oito caíra de uma vez Só ficou na tarrafa duas Duas quando bateu assim Eu fui simbado Nem que Que água Não viagem Aí eu disse Não perdeu não Isso aqui do lado Assim O coito Do lado Aí já tá Uma rébilinha De coisa Mas Quando ela bateu Eu fui simbola E aquele coitado Vai ficar num lugar Que ele fez Olha que quarto bonito Quartozão com porta Olha só Olha só Tá vendo Tudo de porta Lindo Maravilhoso Maravilhoso Show de bola Tudo bonitão aqui Ó Quarto E Arlan tomando banho Tô vindo daqui Olha só Show demais Muito obrigado a todos Sexta básica Que o professor trouxe Show demais Show de bola Olha Eita O Jarlan tava tomando banho Muito obrigado a todos vocês Que Deus abençoe A todos O Jarlan tava fazendo o que? Tomando banho? Não Acho que não Que ele não tá É isso Muito obrigado a todos Deus abençoe Deus abençoe a todos Né Doutor Renete Agora é Páscoa Agora é Páscoa E é? Não é Domingo de Páscoa Hoje é Sábado De Aleluia Domingo de Páscoa Ah É assim né É Pois bem Obrigado a todos Não é Domingo de Páscoa Aleluia Obrigado.